Todas as terça-feira, às 20h, Berlinda, apresentação Gorete Menezes. Todas as quinta-feira, às 9h da manhã, descascando o abacaxi do seu negócio, com Keila Rodrigues e Jeane Gabriel. Todas as quinta-feira, às 17h, café musical, com Nino Gama. Todas as quinta-feira, às 20h, frente a frente, com Aguinaldo Pereira. Todas as sextas-feiras, às 20h, programa Jornal Verdade, com Bira da Ibiribeira.